Gosta de desenhar e sempre quis aprender a fazer o personagem do seu anime favorito? Conheça o curso de desenhos Método Fanart 3.0, um curso que vai te ensinar as técnicas e segredos para fazer sua fanart e criações ficarem incríveis. Clica no link na descrição e confere esse curso incrível. Tenho certeza que você vai curtir. O GB já manja dos combinhos, mano. O jogo de luta é que dá mesmo, cara. Tá louco? Mano, o joguinho é muito maneiro, cara. Ó, que isso, hein? Que isso, cara? O jogo é muito maneiro. Eu vou botar umas partilhas aqui para vocês, para vocês entenderem um pouco melhor, cara. Crossplay? Tem crossplay o jogo, cara. Maneiro. É o seguinte, eu vou botar no difícil, certo? Eu vou botar no difícil aqui e vai fazer um modo arcade com esse personagem, para vocês entenderem. Ó, vou pegar aqui o Tune Stone de novo, que é o personagem que eu aprendi a jogar. Mano, tem até o Yooka Lile aí, ó. Tá vendo ali em cima, no meio? O dragãozinho verde? Tem até o Yooka Lile no jogo, que você sai na pancadaria. Salve, Paulo! Como é que você tá, meu brother? Seja bem-vindo aí. Aí, ó. Tem uma historinha e tal. É bem interessante, cara. Até nesse jogo tem crossplay os da Bandai não. Triste demais. Pois é, cara. Pois é. Mas o jogo é bem divertido, cara. Bem divertido mesmo. E entramos para o torneio da parada. Primeira partida vai ser contra esse bicho estranho. Final Fantasy Remake é bom? É o melhor jogo de 2020 para mim. Ó. Vamos começar o nosso rolê. Eu tenho um teclado que é uma foice. Beleza. Vamos nessa. Ai. Filha da mãe, cara. Toma. Errei. Vem aqui, cara. Filha da mãe, me acertou. O quê? Ele quebrou o combo. O bolinha dá para você quebrar o combo dos caras, tá ligado? Eita, pega. Ele saiu voando. Ai, ai. Tomei, clã. Tomei de novo. Hum. O cara me combou ali. Moeou. Ele lutou, ó. Sorte que eu escapei. Nossa. Ele foi ligeiro demais. No hardware, ele se quebra mais o combo, velho. Toma. Sai de mim, cara. Não, não, não. Agora nós vamos zonear ele. Ai, não. Vai, não. Ó. Caveirinha, 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 caveirinha. Ganhou. Expande caveirinha nele, clã. Vocês vão ver que tu vai ter umas partidas. Que é... É quatro pessoas, todo mundo na pancadaria, mano. É mó viagem. Mó brisa. É aqui, cara. Vamos dar um especial aqui, ó. Ai, morri antes do meu especial cair, cara. E ele escapou do meu especial ainda. O jogo é muito maneirinho, cara. Ai, ai. Ó, o cara é bruto, hein. Toma. Escapou ainda. Filha da mãe. Tomou. Não, ele escapou de novo. O cara escapando do especial tudo, velho. Ganhamos. Primeira partida de nós. Jogo indie. Eu acho que sim, cara. Eu recebi aqui desse jogo esses dias. Salve, G. Meu personagem nem lembra o porquê que ele estava lutando. Faz o minigame. Se pá, a gente faz o minigame hoje. Ó o Yooka-Laylee aí, ó. Yooka-Laylee tem no jogo pra você tretar com os outros. Vai Shinobi Striker hoje? Não. Hoje não vamos jogar Shinobi. Hoje a gente vai fazer qualquer loucura que der na telha. Yooka-Laylee. TV patrocinado? Nada, mano. Quem é? Aqui nós manja dos combo, clã. Ó, que isso, hein. Expande camininha. Até ele quebrou. Ih, moeu, ele lutou. Ele usou o ultimate, clã. Ai, ai, ai. Quebrou o combo de novo. Vamos ver se eu acerto. Ih, não pegou. Ele estava no chão. Que isso, hein. Quem disse que o GB não manja? Ih, ih. Põe de caveirinha até matar. Desafio a comer uma maçã. Desculpa do entreparecido ontem. Relaxa, Gi. Tranquilo. Pior que eu nem curto maçã, mano. Capamos. Vai, cara. Que isso, hein. É, louco. Bravo. Haha, moleque. Ó a caveira. Eu sou muito apelão, né. Salve, Naukse. Como é que você tá, meu brother? Tranquilão? Eu sou muito apelão. Tá sendo patrocidado? Tô, não. Vocês vão ver quando entrar a partida que é 4 player, mano. Que aí é 4 player free for all. É mó viagem. Aí, ó. É que esse player que é uns aliens ali, eles são um personagem só, tá? Mas aí ele pode ficar intercalando entre os aliens. Aí é um free for all, 4 player e seja o que Deus quiser. Pra jogar com os amigos, é mó divertido, cara. É bem divertido mesmo. O cara e seu óculos escroto? Aí, ó. Torijan and Earl. Acho que eles não tiverem dinheiro pra pagar pela dublagem do Yooka Live. Ah, cara. Eu sou muito bom dos combos, clã. Bom que eu já deixo a foice já, ó. Pra na hora que o cara levantar. Filha da mãe. Aí, ó. Posso bater nos caras aqui à vontade também, junto. Ai, ai. O cara ultou, mano. Corre. É tipo um Smash Bros, mano, o bagulho. O cara é o Gaio na parada. Ai, ai. Deixa eu sair daqui. Vamos ultar. Ó a caveira, irmão. Matamos um. Nossa, a caveira caiu em cima dos outros tudo, ó. Nice. Nice ultimate. Aí, ó. Agora mudou o mapa lá pra baixo. Os caras quebrou o telhado. Ai, levei uma bica no meio do nada. Você é mesmo que vai levar, cara. Você quer treitar, não vai treitar. Você quer tretar, não vai treitar, cara. Caraca. Taca a caveirinha nele. Mas fica aqui de longe. O jogo é mó doideira, mano. Mas é divertido pra caramba de jogar. Filha da mãe, cara. Tomou. Ih, ultou. Não. Ultou na minha cara. E o Kalayne pegou logo os dois no ultimate, cara. Meu Deus. Salve, Robin. Como é que você tá, meu brother? Tranquilão? 4x4 deve ser muito da hora jogar com os brothers, mano. Sai de mim. Só sobrou eu e o Kalayne agora. Ultimate aí, maluco. Tomou a caveira e nem viu de onde veio. E o que tem na sua casa aí de bom pra comer? Tem chocolate. Tem janta que a senhora, a mãe GB, fez. Já o boss, já, hein, clã? É aquele maluco que falou com nós na cutscene. Top 10 luta de anime. Tá pronto pra abalar as coisas, cara? Tá falando que ele é a instituição de luta. A federação de luta. Vou te mostrar o seu lugar, sua caveirinha tosca. Ai, tomei um combo. É isso mesmo, irmão. Você vai aprender aqui quem manda na parada. Nossa, me acertou ainda. Fala se o meu combo não é brabo. Tome. Você quebra o combo, eu quebro também. Eu sou muito apelão, clã. Eita, ele lutou também. A ult dele ganhou da minha. Ele tinha um Suzano. Ele tinha um Suzano e eu não sabia, clã. Caraca, consegui a roupa de cura? Consegui sim, a roupa e a asa. Eita, pega. Filha da mãe. Filha da mãe. Ih, eu gastei todas as minhas barras de quebrar combo. Se eu quebrar combo agora, eu me lasco. Eu já pego ele na hora que ele levanta. Que é já para não deixar ele fazer muita coisa. Toma. Que isso, hein? Tô brabo nos combos, hein, clã. Toma de novo, cara. Ô. Capei. Toma, rapaz. Tá me tirando? Aqui é nóis, clã. Agora que eu vou entender que a tela... Assim, porque parece uma televisão antiga. Sim. Tá bugado, mano. Eu não consigo deixar ele em tela inteira, tá ligado? Tela cheia, né? Mas pra ficar como se fosse uma TV mesmo. Nos corners dela. Eu tenho que fazer um banner pra colocar atrás pra não ficar essas barras pretas aí. Esse é aquele jogo que dizem ser melhor que Dragon Ball Fighter. Sim, esse daqui é 10 vezes melhor que Dragon Ball Fighter. O cara virou! Um bicho de luz, mano. Hyperion. Caraca, moiou, clã. Hora da apelação! Droga, minha apelação não funcionou. Sai de mim, cara. Caraca. Levei um combo monstro aqui. O que eu apelei agora é ele que tá apelando, clã. Os golpes dele me venceram tudo. Olha lá. Eu tô batendo nele, ele não dá uma golpe. Ele não sente os golpes. Agora ele sentiu. Toma. Ai. Toma, cara. Ele quebrou outro combo. Negócio é usar essa foice antes dele chegar em mim. Sai de mim, cara. Pelo menos eu consegui jogar um ultimate nele. A gente só precisa ganhar uma partida mesmo. A gente só precisa ganhar um round, clã. Apelações. Ai, boiou. Morri. Ele errou a ultimate. Me lascou. Ai, me lasquei. É! Parece um vilão de Max Tio, esse boss. Apelações. Morra. Venci, clã. Eu venci. Bota essa guitarra de Chernobyl na loja da Temtem, que eu gasto todos os meus esotéricos. Somos dois. Tem alguma coisa errada. Nossa, cara. Suzano do cara não funcionou. Ele errou o Suzano. Ih, olha lá. Ele tá queimando, clã. Será que ele é? Cara, muito divertido, velho. Na moral. Muito divertido mesmo. O que tá acontecendo, cara? Meu Deus. Já tá melhor que o Shinobi Striker? Não caiu nenhuma vez a partilha. O que é o que eu amo fazer? Ele virou... Tá fazendo um palco pra fazer um show, mano. É ele fazendo um show de rock, mano. Ó. O moicano dele de pura energia. O cara cantando, mano. Caraca. Melhor modo história já feito na história dos jogos de luta. É só isso que eu tenho pra dizer. Melhor jogo de luta já feito na história, cara. Nossa, que jogo de luta bom, cara. Eu, de verdade, eu me diverti muito jogando o jogo. Achei muito divertido. Jogar com os brothers, fazer um free for all ali, quatro brothers, deve ser muito da hora, cara. Deve ser muito divertido você fazer um free for all com a galera. E o da hora que tem vários personagens diferentes. Porque cada um faz uma coisa diferente, né, mano? Não é tudo igual os personagens. Muito maneiro, cara. Muito maneiro mesmo. Se eu tivesse que dar uma nota, clã, eu acho que eu daria um oito, velho, pela diversão do jogo. Por mais que ele não é um jogo grande e tal. Não é um jogo de orçamentos triple A. Mas, mano, a diversão dele se paga, velho. É muito divertido, cara. Eu daria um oito pra esse jogo tranquilamente. Porque eu me diverti muito jogando esse modo história da parada, velho. Imagino com os amigos em free for all 4x4. Se tudo der certo, eu trago ele com algum amigo na próxima semana. Vocês querem que traga? O modo história acabou. O modo história acabou. Mas aí dá pra jogar forever. Se vocês quiserem, eu tenho que trazer com algum amigo na semana. que vem fazer um 4x4.